Eu entendi minha missão aqui. Minha missão é vibrar o amor, é vibrar a paz, é vibrar o bem, que seja através da minha palavra, que seja através da minha música. E vamos andar no palco! Nossa, o astral dele. Eu gosto dele pela pessoa que ele é, sabe? A energia, né? É incrível. É muito bom quando a gente segue nossos sonhos e consegue realizar eles porque a gente não desiste. Então eu tenho certeza que tudo que eu fiz até hoje foi só uma base que tá vindo só vibrando amor e paz. O mundo vibrou da primeira música até a última música. É só saber cantar todas as músicas. E aí 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 E aí